O barco está quase pronto. É melhor embarcarmos ou perdermos a maré? Não, ainda não. Ela disse que vinha. Olha! Voltar é a sua única hipótese. Ele morre se ficar aqui. Toma. Foi à avó Willow que mandou. Não, vai tirar-te as dores. Que dores? Já tive dores piores que estas. De momento não me lembro nenhuma, mas... Tu serás sempre bem-vindo entre o nosso povo. Obrigado, meu irmão. Pensei que não gostavas de estranhos. O colar da minha mãe. Adeus, Percy. Vem comigo. Tu tens de escolher o teu caminho, filha. Tenho-te ficar aqui. Então, fico contigo. Não. Tens de voltar. Mas eu não te posso deixar. Lembra-te. Aconteça o que acontecer. Eu ficarei contigo. Para sempre. ou se farei contigo. Felicidades, John. Acreditação está a posto! Sim, senhor! Estão as velas! Subam-a, Alcora! Ativem os planetas! A cada um, a cada um! A cada um! A cada um! A cada um! Bva, Alcora! A cada um! Teste da vida de Deus! Sabe de Deus que não se diga! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL